What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Esse vídeo aqui tá muito especial, eu fiz uma gravação com os meus amigos do canal Gold Vibes, o Felipe e o Alan. Eles mandam muito bem, tem um canal de esportes, né, de futebol, eu falo sobre outros assuntos também. Corre lá, confere, o link tá aqui na descrição do canal deles, aliás. E vocês vão conferir agora um vocabulário especial de esportes, futebol, enfim, em inglês. Eles me ajudaram nessa. Check this out, learners! Então, é, aqui eu peguei algumas, né, algumas gírias do futebol em inglês. Certo. Se você puder nos ajudar aí com algumas dicas, né, de... Fazer esse paralelo, né, com futebol, com inglês. Fazer essa. Fazer uma mistureza aqui. Vamos lá. Com a tradução, né, e o meaning, que é o significado. Certo. Quando, por exemplo, a gente fala, a gente vê, né, na Premier League bastante, é, this team has to beat someone else, né? Então, to beat, o que significa? To beat the defender, the team, o que significa? É, o, o, to beat é, tipo, derrotar, tem que ganhar, tem que, sei lá, destruir o adversário, retornar o adversário, to beat someone. Não é bater, né? É, não é bater exatamente, né, de sair na porrada, mas... Isso aí, quem falaria lá é o Felipe Mello, se ele estivesse lá, é verdade, aí faria sentido. Faria mais ou menos, sabe? Então, e o beat, a palavra beats também é a batida, né? Tem a, tem até um fone de ouvido que é beats, né? Beats by Dre, né? Dr. Dre. Isso. O dono dessa, dessa brand. Da brand. E tem até aquela bebida lá, Skull Beats. É, verdade. Batidas da Skull, é. Então, mas esse beat é de ganhar de alguém, derrotar alguém. Isso. Isso mesmo. Então, eu selecionei algumas aqui, né? Deixa eu botar aqui, meu, pra você ver também que o... Sim, mais algum. Ah, é, que é isso. Aí, ó, só pra avisar a galera da nossa... Ó, aqui são dois, né, fluentes, eu... Eu vou falar aqui uns também aqui pra... Mas eu vou te dar um curso de inglês, Alain. Aí, ó, tá bem? Vou te dar um curso de inglês meu, tá bom? Aí, ó. Me dá o seu e-mail depois, o seu nome completo, aí te adiciona lá na plataforma de estudos, aí você já vai receber e já vai começar a estudar. Tá, o Alain ganhou porque ele é do canal. Mas vocês estão olhando aí, se quiserem fazer o dele, como que é? Se quiserem fazer o seu curso. Entra lá no meu canal e na... Em qualquer vídeo que você entrar, na descrição vai ter um link lá pra você entrar na fila de espera. Que quando a gente abrir matrículas pro curso, aí você vai ser avisado por e-mail. É, o curso do Júnior é bem disputado. Inclusive, o curso do Júnior faz parte do... É... A saída para o Brasil... Para o Brasil aeroporto. É o aeroporto do Nando Moura. Exatamente, é. Então, é um curso bem bacana, assim. Bem bacana, né? É fantástico. É muito f***. Exatamente. Desculpa a expressão. É um baranó. Sem modéstia aqui. O curso é maravilhoso. É aprovado por todas as plataformas de estudos que a gente trabalha, tá? Inclusive pelo Nando. Então... Sim, é. O Nando... E o Nando, ele tem uma equipe, né? Eu assisto os vídeos dele. Sim. Ele diz que ele tem uma equipe. Então, todos eles veem, né? Se vale a pena, porque o nome dele está em jogo. Exato. Ele não faz média com ninguém, não. Não. Ela tem que passar pelo critério, né? De aprovação lá do Nando, que é bem alto. É. E é óbvio que passamos, né? É óbvio. É isso aí. E... Quando eles falam também, to be sent off. To be sent off. Eu anotei aqui até alguns exemplos aqui. É. Porque... Porque eu queria dar exemplos para os seus seguidores. Aqui. Aqui. O sent é tipo o passado do send. Que é tipo enviar, né? Só que aqui nesse contexto, é como se você falasse que a pessoa, o jogador, ele foi enviado para fora. E quando ele é enviado para fora, ele é expulso. Isso. Então, ele foi enviado para fora do jogo. Então, aí um exemplo que eu coloco aqui. O Flash vai colocar aqui, né? O exemplo. The referee sent off both players for fighting during the match. Então, o juiz expulsou os dois jogadores por brigarem durante a partida. Então, sent off, expulsou. E geralmente isso acontece quando o técnico fica falando muito ali na orelha do juiz, né? Aí ele já expulsa direto. Já expulsa direto, né? Aliás, tem muita gente que confunde coach. Eu já vi esse vídeo, hein? Eu já vi esse vídeo. Coach e couch. O coach é o treinador. Sim. E couch é sofá. Mas ele se esquece. Está aparecendo aqui a diferença da palavra. É tipo uma letrinha assim que muda. Aí às vezes você fala assim. Pô, o sofá falou com os jogadores. Você confunde, né? O couch talk to the... Não, não é coach. É a mesma coisa do cough e coffee. Isso. Isso. Spread shit e spread shit. Cuidado. Beach, bitch. É complicado. Tem algumas coisas que são complicadas. Mas vamos lá. Voltando para o futebol. Tá. On the back of the net. On the back of the net. Eu anotei aqui esse exemplo, ó. Porque back é tipo costas, traseira, né? Isso. Nets é tipo rede. Só que essa expressão aqui é como se fosse o triunfo. Sim. É como se fosse a glória que o time ou algum jogador conquistou. Sim. Ou seja, palavras totalmente diferentes quando juntas fazem um sentido mais diferente ainda. Então, ó. The club's top scorer was Joe Jordan. Esse exemplo que eu peguei aqui, o Flash tá colocando aqui. Who found the back of the net 15 times. Então, o jogador, o top jogador do clube, né? Foi o Joe Jordan, que obteve o triunfo, conquistou o título, a glória, enfim, por 15 vezes. Exatamente. Então, o back of the net é a glória, o triunfo, o sucesso. Você quer falar alguma aí, Alain? Vai, Alain, Alain, deixa só dois aí. Eu vou começar a minha primeira aula aqui. Eu tenho um que eu vou falar um que eu mais ou menos sei, que é o clean sheet. Clean sheet. É, é o clean sheet ou sheet? Qual que você acha que é? É sheet ou shit? Aí, é uma coisa que os inscritos verem ele. Eu acredito que é sheet. Shit, não. Shit. Aí você prolonga o som porque tem duas letras E, aí você fala sheet. Shit. Isso. É isso aí. Aí, se você falar shit, você fala merda. Ah, é. É, não... Clean sheet não dá. É, tipo, ele não dá merda. Não dá certo. Essa foi boa. Clean sheet é quando... É... É, tipo... O Corinthians teve um tempo aí que não tomava gol. É, o Cássio passava. A defesa boa. É, a defesa boa. Faz tempo. Ele já se empolgou. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Então, o Corinthians, ele era um clean sheet. Ele não tomava gol. É, quando você não toma gol, o time não toma gol, aí você usa clean sheet. Porque antes... Tem uma história isso aí. Antes, eles marcavam os gols no papel. É, isso mesmo. Na folhinha e tal. Então, quando a folha estava em branco, estava limpa, é porque o time não tinha tomado gol. Então, por isso que vem a expressão, folha limpa. Clean sheet. Não tomou gol. Exatamente. Essa explicação eu não sabia não, hein? Aí, ó. É cultura, futebol. É cultura, cultura. É cultura, cara. É, o futebol, ele está muito ligado com o inglês, né? Sim. Com o inglês britânico, principalmente. Porque o inglês, futebol, ele veio, né? Veio da Angostela. Então, realmente está a ligação boa aí, né? É. E a gente fala, né? Futebol. E que é o que eles falam lá. Aí, nos Estados Unidos, é soccer. 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 Aí, é uma coisa, é uma dúvida que eu tenho. Por que é soccer? Você sabe que até os americanos não sabem? É. Tipo, os americanos falam assim, pô, lugar, todo lugar do mundo é futebol. E aqui é soccer. Tipo, por quê? Ninguém sabe. Porque o futebol, para eles, é o futebol americano. É. Ah, talvez seja por isso, né? É. Porque o futebol é tipo assim, foot é pé. Isso. E ball é bola. Então, é tipo, bola no pé. E lá, o futebol dele é com a mão. Mas o que é que você entende? É. É incrível. É, realmente. Valeu, inglês. Valeu. Não tem sentido nenhum. Valeu, valeu mesmo. Estou sabendo legal. Exatamente. E tem também uma expressão que eles usam lá, que chama soccer mom. Soccer mom. Essa eu não conheço, cara. Não conhece? Não conheço. Você vai me ensinar agora. Agora eu vou ser. Mas, ó, o que eu tenho ideia é que são aquelas mães que vão para o futebol e ficam torcendo pelos filhos, né? Claro, claro. Aqueles filhos que estão no college, né? Se não me engano. Isso. Dos jogos. Essa eu não sabia, mas agora que você explicou. Olha aí. É. Total sentido. Eu acho que é isso. Só carmão. Vocês aí, ó. Se estão vendo isso. Se estiver errado, me perdoa. Mas comenta aí e fala qual que é o real significado. O que significa brace? Brace. Brace é quando um jogador marca dois gols na mesma partida, ele faz um brace. Então, eu até peguei um exemplo aqui, ó. Cavani scored a brace quando ele marcou um brace. Ou seja, ele marcou dois gols. Dois gols na partida. Dois gols na mesma partida. Então, ele fez um brace. E além do brace, tem o hat-trick, que são três gols na mesma partida, né? Exato. O hat-trick. Aí é... Tem até uma história também que eu não sei essa história. Não me pergunte. Também não. Que aí eu... Você sabe. Não, não. Tá. A origem não... Mas a origem é bem bacana, assim. Também não sei. Se alguém souber, por favor, deixa nos comentários. É. Olha, eu vou escolher um aqui que eu não sei o significado. Nem sei falar. Que é bem, né? The hand closed doors match. Isso. É behind. 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 Foi uma coisa que foi bastante usada na mais visões. É. Behind closed door match. É tipo assim, atrás, fechado, portas, partida. Essa é a ordem dessas palavras, né? Aí você pega tudo e faz uma partida com portões fechados. Ele sabe que... É. Partida com portões fechados. Nessa pandemia, né? Principalmente ter muitos... Exatamente. Muitos behind closed door match. Exatamente. É um bom exemplo. Quer fazer mais um? Vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Estou sentindo a pressão já. A gente olhando para ele. É todo mundo, né? É. Vamos secar o Alan aí, ó. Sequem o Alan. Pega o mais difícil, Alan. Pega o mais difícil. To pull off a great save. To pull off a great save. É, eu coloquei até o Rogério isso aqui, ó. Isso. To pull off... Muito bem. To pull off a great save. É quando você... O goleiro faz uma defesaça. Né? Ele fez uma defesa fantástica. Tipo aquela do... Como chama aquele goleiro que defendeu com calcanhar? Eguita. Eguita? Isso. Vocês lembram dessa defesa? Scorpion. Scorpion, né? Isso, é isso. Cara, que maluco, né? Maluco. E ele não fez só uma vez. Ele fez várias, né? Fazer direto. Jura? Putz, cara. Então, o Eguita fez... O que que ele fez? Ele fez um... Pull off a great save. Save, né? Uma defesaça. Então, ó. Rogério Senne pulled off a great save against Liverpool. Yes. Do you remember? Ele fez isso mesmo. Isso. Era o... O pessoal chamava do... O Lampard. O voo do tri, alguma coisa assim. Isso. Foi o Lampard que chutou aquela... Não, o Gerra. Gerra, é verdade. O Lampard era do Chelsea. Exato. Aí o Rogério foi lá no... Exato. No canto, no ângulo, né, cara? Sim. Foi sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. Away, goals, rule. Essa é legal. É. Away é fora, né? Fora. Goals é gol, né? Goals. E rule é regra. Ou seja, são os gols... A regra dos gols fora de casa. Regra dos gols fora de casa. Isso acontece muito quando tem jogos de ida e volta, né? Campeonatos, por exemplo, como a Champions League. É, não. É. Era um tipo de regra que tinha bastante, né? Não tem, né? Mas... E que desde a última temporada na Champions League parou, não tem mais. Né? Também, agora na próxima temporada da Libertadores também não vai ter. É. Ah, não vai ter? Então, é uma regra que era bastante usada e dificultava bastante. Era uma regra, assim, bem pertinente no campeonato, que decidia muitos jogos e que a partir já da próxima temporada não vai ter muitos campeonatos. Não tem mais na Copa do Brasil, Libertadores, a Champions League já não tem mais. Falso 9. Falso 9. Esse é o falso 9. É. É o falso número 9. É... O Messi poderia ser um falso 9? Sim, já foi usado. No Barcelona já foi usado. Já? Já. É, vocês devem entender melhor do que eu, mas é como se fosse um meio, um meia, que marca gols e faz função de atacante? É, tipo isso? É o contrário. É um atacante que ele tem uma função ali... Né? Na verdade é um meia, né? É um meia. Ele falou certo. É um meia que faz algumas funções de atacante. E o winger também, né? Que eles falam. Que são os alas, né? O winger. Isso. Vai pra esquerda, pra direita, ele tem essa função, assim, múltipla. Múltipla. Ele, na verdade, é um cara que inicialmente ele tem uma posição de 9, só que ele não fica ali parado, né? Ele tem essa movimentação, como o Felipe explicou, de vir pro meio, de peremular pelos lados, né? Aquele cara central, como o Ronaldo, que era em outros tempos, né? Sim. É, bacana. Fantástico. Dura-mulado. O Ronaldo, demais. Muito bom. Vamos ver mais uma. Mais uma. Man of the match. Man of the match. Esse aí é o cara da partida. É o destaque, né? Da partida. Então, é man, né? O homem of the match da partida. O cara do jogo. É o destaque. Então, Pelé was always the man of the match. Pelé sempre era o cara da partida. O destaque. Até quando eu não jogava. É verdade. Até quando eu não jogava. Até você, meu filho. Até hoje, né? É, tipo... Uma loucura. O cara é o cara. É. E Big Game Player? Big Game Player. É quase, né? É quase na mesma... Vamos usar o Pelé de novo, né? O Big Game Player é, tipo, o melhor jogador de todos, de todos os tempos. Então, Pelé is the greatest big player. Vamos ver aqui o exemplo de novo, ó. Pelé is the greatest big game player in soccer history. O Pelé é o melhor jogador de todos os tempos na história do futebol. Então, Big Game Player é o maior de todos. É isso aí. Legal. Tem mais alguma? Eu gostei uma daqui, ó. Que é Woodwork. Woodwork que são as traves. As três traves, né? Três ou quatro? Não, três traves. Três. Aí não dá, né? Quatro. Pô. Uma antena. Ou na linha, né? Assim, ó. Um quadrado, assim. Um quadrado. Quatro traves, não. Woodwork são as traves, né? Então, the ball hit the woodwork. A bola bateu nas traves. Na trave aí. Talvez porque antigamente era de madeira, né? Eu acho. Isso. Porque a palavra woodwork é a soma de wood, que é madeira, né? E work que é trabalho. Ou seja, trabalho de madeira. Trabalho madeirado. É. Aí vem o nome por causa disso. Mas hoje também o pessoal fala bars. É verdade. Barra, né? Bar. Então, the ball hit the bar. É verdade. Enfim. Aí tem os dois homens, né? Bom, Junior. Muito obrigado, né? Por ceder seu espaço. Ele cedeu o espaço dele aqui pra gente. O canal dele é muito maior que o nosso. Obrigado pelo convite. Foi muito legal. Fazer muito tempo que eu não gravava com outras pessoas, né? Então, eu tô voltando a gravar e eu agradeço o convite. Depois da pandemia aí, né? É, exatamente. Fiquei muito tempo aí sem gravar com outras pessoas, né? Então, agora a gente vacinado, né? Com mais... Sim. Tentando voltar ao normal, a gente vai também voltando ao normal nas gravações. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Um sucesso pra vocês, pro canal. Tá? E pra galera que tá assistindo aí, parabéns por seguir o Gold Vibes. É isso aí. Continuem assistindo. Até a próxima. Um abraço. E se inscreve, curte e comenta, né? Exato. E compartilha. Compartilha com a galera. Compartilha também. Por favor, compartilha aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.